Vamos falar de Enem? Ontem teve prova, né? Mas tem mais novidades, porque o gabarito oficial do exame, que estava previsto para ser divulgado em 20 de novembro, deve ser antecipado, e isso já para esta semana. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Posobon, que tem os detalhes. Muito bom dia, Bia, pessoal. Não vai precisar ficar muito tempo na ansiedade, esperando, então, a divulgação do gabarito, né? Isso mesmo, Giovana. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Giovana, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele informou na noite deste domingo, que o gabarito do Enem, que estava previsto para sair só no dia 20 de novembro, ele vai ser divulgado ainda esta semana. A data será divulgada pelo Inep, que é o responsável pela aplicação do exame, mas, portanto, o gabarito do Enem vai ser antecipado ainda para esta semana. Neste domingo, os alunos fizeram o segundo dia de provas do Enem, com provas de questões de natureza, de ciências da natureza e suas tecnologias, e também matemática. Neste segundo dia de provas, 69,4% dos candidatos compareceram no exame, sendo um percentual inferior ao primeiro dia no domingo anterior, quando 73,4% dos candidatos foram fazer as provas do Enem. E, Giovana, conforme aí o cronograma, a divulgação do resultado final do Enem está prevista para o dia 13 de janeiro de 2025, que é quando aí os estudantes vão saber se conseguiram a tão sonhada vaga numa universidade.